Fala Pacholada, tudo certo? CT presidente Luiz Carvalho e o Grêmio treinou hoje aqui de portões fechados o tempo todo para a imprensa. Não tivemos nenhum acesso ao treinamento de hoje. O Grêmio que teve folga no dia de ontem, o jogo foi sábado. O Grêmio mais uma vez copou dentro do estádio deles e o Grêmio não perde a seis jogos já lá dentro do aterro da beira do lago, meus jovens. Quem falou para a gente hoje aqui foi o astro do jogo, o cara que nos deu a vitória, o cara que chegou aqui um pouco desacreditado pela torcida, mas está dando o que falar. Três jogos, três gols com vocês, Diego Souza. Diego, tu e o Thiago Neves foram os dois últimos a chegarem por aqui. Teve todos um zoom de rede social e vocês estão dando uma resposta muito boa dentro de campo. O Thiago Neves, inclusive, quase fez também um gol, cabeceou uma bola na trave. Como é que está sendo o papo de vocês, fora de campo, obviamente, para falar disso e para falar desse sucesso, né? Já nesse início de gauchão, de vocês dois entrando em campo. Claro que o Thiago ainda com uma questão física a acertar, não está entrando em todos os jogos, mas queria que falasse um pouquinho sobre esse off futebol, assim, off campo. Cara, o Thiago, você vê aqui, a qualidade que o Thiago tem, tem que discutir, né? E ele querendo do jeito que está, trabalhando do jeito que está, a tendência de dar errado é baixa. É meu companheiro de quarto, um cara fenomenal, assim, um amigo que eu estou tendo aqui, nas minhas concentrações. E, bom, espero poder ajudá-lo e, mais do que nunca, ele me ajudar bastante, porque a qualidade dele é fora do normal e um cara com essas qualidades tem que estar à disposição o mais rapidamente possível. E, Diego, ainda entrando nesse mérito do esquema do Grêmio, né, para esse jogo, foi um esquema específico para uma partida específica? Ou tu acha que o Renato pode continuar usando um esquema desse jeito, sem um armador, por enquanto? Eu não sei. Para esse jogo, sem dúvida nenhuma, foi a estratégia, né? É, até porque ele estudou muito para saber como a equipe do Inter ia jogar e para as próximas partidas ele possa ser que encaixe, como possa escolher outros atletas para que encaixem melhor e a gente tenha vantagem. Está aí, então, o Diego Souza falando para a gente a respeito dessa situação de ter uma proximidade com o Tiago Neves. Ele revelou para a gente que é colega de quarto do Tiago Neves e também falou para a gente sobre as estratégias do Renato Portaluppi. Não quis se comprometer, deixou o apito com o Renato e falou que foi para esse jogo que o Grêmio jogou com esses três volantes, digamos assim. Para o próximo jogo é tudo com o Renatão, certo? Falei em nome, então, de Autotec Service. Cuidando dos carros da Rádio Pachola, lá em Canoas, uma mecânica completa para o teu carro. Gabriel Lauxen, direto do CT Presidente Luiz Carvalho, para o Dia do Grêmio. Tchau! Tchau!